E aí, pessoal! Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Iwasaki's Plays & Replays. Bem-vindos, todos. Bem, então, no último episódio, nós encontramos uma arma bastante poderosa. Mas não conseguimos ir para a área do boss, por causa do fato de que o Gris tomou parte na nossa aventura e, infelizmente, nós moramos de uma caixa. Então, na última run, nós conseguimos uma arma bem forte, bem poderosa, mas, por causa de ganância, nós acabamos morrendo por uma armadilha e nós não conseguimos chegar no chefe da área. Então, sem mais longas, vamos começar. Sem mais de um tempo, vamos! Ok, então, aqui nós começamos. A gente viu da última vez que desbloqueamos os equipamentos. Então, vamos dar uma checadinha, já que ficaria a princípio. Para a esquerda. Então... Sagrado abençoado caos. A última vez que eu te vi, nós dois tínhamos menos cabelos grisalhos. Eu não digo, geralmente, isso para qualquer um, mas eu senti sua falta, Alfred. Me perdoe pela minha ausência, Vossa Alteza, mas foi por uma causa honrada. Eu tenho explorado as tundras de Hyperborea e as planícies do leste para me tornar a melhor versão de mim mesmo. Tudo para melhor lhe servir, meu Lorde. Meu querido Alfred, sempre buscando o bem-estar do seu rei. Muito obrigado, mas eu não vou pagar pela sua hora extra. Como esperado, Vossa Alteza. Fico contente em ser o responsável pelos seus equipamentos de combate. Me trago qualquer peça de armadura que você encontrar nas suas aventuras para a minha oficina e eu vou melhorá-las, suas raridades e níveis. Eu deixei um manuscrito com todos os detalhes sobre como os equipamentos de batalha funcionam. Você pode checá-lo quantas vezes forem necessários. Eu sou o melhor e eu exijo o melhor. E é por isso que eu escolhi o melhor mordomo. Obrigado, Alfred. É isso aí, então. Vai ter consideração pelo mordomo, né? Pelo menos por alguma pessoa ele tem, né? Muito bem, vamos dar uma olhadinha ali nos equipamentos. Então, tá, basicamente são cinco tipos de peças de armaduras e elas formam conjuntos. E quanto mais peças eu equipar do mesmo conjunto, melhor fica a composição. Tá bom. E agora a gente pode equipar, mas pelo jeito, até onde eu me lembro, eu sou só uma coisinha, né? Então, vamos ver aqui. Pelo que eu entendi aqui, então, aumenta o dano por debuffs em 0,96%. Tem mais uma velocidade de movimentos. Deve ser isso, não? Acredito que seja. Bom, e quanto a isso, pelo que eu entendi, a gente aumenta a raridade dos equipamentos com crânios. E o nível com núcleos carmesim. É isso aí, né? Deve ser. Então tá, a gente vai precisar desses itens pra fazer essas melhorias. Perfeito. E isso tudo eu vejo depois, quando a gente não estiver gravando, aí a gente economiza o tempo. I can see to it later. Now we shall continue. So we shall get going then. I believe here we can spend something. Maybe a little more damage. Pelo que a gente um pouquinho mais de dano. Acho que vai ser interessante. E guardaremos o resto, então. Ou a gente pode aumentar um pouquinho de crítico, né? Então... Eu acho que podemos gastar um pouquinho mais de frisco. Espera. Podemos unlocar as coisas aqui? Eu só percebi. Agora que eu percebi que dá pra destravar algumas coisas aqui. Hum... Acerto preciso. Dano adicional de crítico. Defesa espartana. Ou seja, mais defesa. Comida saudável. Então, cura 3% quando consumir comidas. Então, além do valor que ele já providencia pra gente. Mais 3% de vida máxima que a gente tem. Tá? É bom. É bom também. Inclusive, já podemos aumentar agora. E... Rapidez. Velocidade de movimento em 3%. Tá. Tudo certo. Vamos destravar aqui mais um. Mestre Torturador. Então, aumenta em 2% o dano causado por sangramento, veneno ou queimadura. É bom. É interessante. Até aumentar uns 10%. 10% é muito pouco. Se a pessoa está muito... Está muito baú por isso. Baú que cura. Baú curador. Enfim. Segura 1% quando abrir um baú. Isso é bem interessante. Já que há vários baús espalhados pelo lugar. Bom. Não temos matéria negra pra isso. E anjo guardião. If you're about to die, se você precisa morrer, você sobrevive uma vez. Mantendo 20% da vida máxima. Não funciona se você morre de alguma maldição. Isso é bem interessante pra nós também. Vamos juntar um dinheirinho pra um dinheiro. Alguma matéria negra. Nós deveríamos salvar um pouco de matéria negra para obter esse poder. Isso é realmente bom. Sem esquinas, sem armas, sem ascensões. Vamos continuar aqui. Nada de novo para testar. Nós temos 4 sapos. Eu acho que podemos investir em mais de... Espera. Nós podemos enlocar algo aqui também. A gente pode estragar aqui. Como é que não tem isso da última vez? Gambling ou jogos de azar. Agora você pode encontrar a Roleta da Morte. Rastreador de Dogmas. Aumenta a quantidade de Dogmas que você pode encontrar. E Botanista Perito. Especialista. Aumenta a quantidade de... De Seiva que a gente pode encontrar. 10%. Isso é bem interessante. Quanto mais Seiva, mais... A gente pode desbloquear. Então a gente aumenta esse. Muito bem. Até aqui tudo certo. Fusion. Podemos fazer algo aqui? Não podemos. Bom... Vamos fazer uma mutação desse aqui para enfraquecer os inimigos. Vamos ver. Ah, isso é melhor. Mas... Nós somos mais vulneráveis com traços. Então temos que manter um cuidado sobre traços. Então vamos lá. Vamos começar... com a Seed, level 8 Seed, Dark Castle. E aqui vamos. Vamos lá. Let's go. Let's start. With the pistols. Even though it's a little bit difficult to maneuver. Nice. One more to go. Alright, nothing here. No chests. No enemies. Okay, we have a chest around here. I don't know, I will not forget to pick the seeds again. Because the last time we had to make a complete turn. Alright, we have good weapons here. Probably with the rain. It's not worth it, because it's only a level 1 weapon. Even though it's not worth it, because it's only a level 1 weapon. We have a free gem here. Acrate heal. Matar an enemy with a critical hit restores 1%. Matar an enemy with a critical hit ressalts 1% of life. Our critical hit is 3%. It's very low. It's not worth it. However, on the other hand, we can run a little bit faster. We can run a little bit faster. We can run a little bit faster. Nice. Good explosion. Ah, a free weapon. Let's see. We have the bloodsucker and the plague. Let's see. A Praga. Reduzes o ataque 50%, mas... Aumente 50% o dano da maldição. E... Enfracace o alvo também. Let's see. Let's see. E assim podemos fazer a leração. Não é sua turn. Sim. Poo! Nós perdemos quase 37%. Não, não quase. Precisamente 37%. Agora estou realmente pensando em voltar e tomar a Bloodsucker. Não, não. Ele está já. Agora, esse cara parece um pouco mais perigoso. Onde está a chance, do the other side, get out of here, and go up. Alright, I think I'm taking the Bloodsucker right now. But I should at least find the checkpoints, right, some house. Very good. Here we can restore one more percent. Okay. Almost. So this is it, no more enemies. Let's go back. Let's go to the left, actually. Let's go to the left, then. It's a nice damage, doing a ground pound. Not a ground pound, exactly. But it's a good damage. Well, I'm more focused than ever playing this round here. Okay. Let's go to the other side. Let's try to attack. It's okay. It's okay. It's okay. It's alright. Good. Está tudo bem Aquele maguinho não só envenena como também nos atrasa um pouco no movimento Está tudo bem Ok, nós temos alguns runes, sap, life points Isso é ótimo Vamos lá Vamos voltar Porque existem outros runes para explorar No começo E temos uma arma para escolher Acho que estou tomando a arma já Não, não é essa É essa Muito bem Vou pegar Bloodsucker Só para a gente Se garantir um pouquinho no sustento Vamos lá 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 Tchau, tchau. 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 Oh my gosh, it's too strong, too violent. Nice. I was trying to shot the special shot, but I didn't have it loaded. The armor fruit reduces all the damage taken by one by three seconds. It's auto-active when it's hit, and the duration is reduced by half. So if I hit it at the right time, I get three seconds immune. This is very interesting. Alright, nothing else here. We shall go back. There are some rooms to the right. Up from here. Ah, interesting. The fruit protected me. However, not only I lost it, as I took bleeding damage. Well, not complaining, at least I didn't lose as much health as I should. Absolutely, absolutely fantastic. The third key is already with us. There's another room to the right. Alright, we lost health, but we could recover a bit. Great. I don't think I'm exchanging. No, I won't. Not now. Alright, we have some other rooms to visit. Oops, the trap, I thought it was the exit. Alright, we have three gems here. We should take one of those. From death, enemies spread their statuses and enemies in an area. Up from the enemy, if you have an enemy. If you have any enemy, you have another one. If he died from the other. The enemy has a number of uwu, if he died from the enemy. Here, Paid with the Devil. The enemy gives us 0,5% of failure, but we have a lot of damage in our enemies. We have a lot of damage in 100%, so it's very risky, but we can hit it very sharp. So much, the enemy is of this kind of damage in an area. We give them 15% of damage and damage to enemies with resistance. Agora vamos visitar as outras ruas. Vamos lá. Goto. Nice. It's like we have a shotgun. However, when we use the special bullet, we have a super shotgun. Because, man, that's fantastic. All right. So, this is it. This is the final room, literally. It was the very last room we have visited. So, I think this is the boss? Let's see. Let's see. It was supposed to be Dracula. Condiccender. I had the expectations of it in the library, as always. I have a super shotgun. I have a super shotgun. Se é sangue que você está buscando, aqui você vai encontrar o tanto que quiser Meus homens acampados na região estão em apuros Dezenas de corpos toda manhã estão com marcas em seus pescoços Intolerável Te ajudarei da forma que puder, em vossa alteza Não se faça de burro comigo, se você está sentado aí, é graças a mim Eu tenho sido um dos seus servos mais fiéis por ciclos E se alimentar as minhas regiões soa como um sinal de lealdade a você? Ah, não é bem assim, você sabe que eu não posso resistir às demandas da minha condição Você faria o mesmo, nós não estamos tão diferentes, vossa alteza Você está errado, você é um paralíquo que se alimenta das almas para viver mais um dia Eu não sou um escravo dos meus impulsos, nós não somos o mesmo e eu devo pôr um fim a isso Você compreenderá, meu Lorde, que você não me deixa escolha E eu nunca bebi o sangue de um monarca amaldiçoado Somente o caos sabe quais poderes isso me traria Alright, here we go Alright, here we go Oh, come on I was so sure we would defeat the night creature Well, not this time, not again. So, my friend, as usual, as we finish the run, we also finish the recording. So, that's all for today. And once again, thanks for coming, thanks for watching it once again. And this is a journey that I would like to share with everyone, the growing process. This is a very good game, very nice game. So, that's all, my friends. Once again, thanks for coming, thanks for watching. I hope you enjoy it, right? Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado. Nos vemos numa próxima, então. See you around. Nos vemos por aí. Bye.